Música Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo que eu tô planejando desde o começo do ano E eu tô muito feliz que finalmente eu consegui gravar Que é uma semana sem comer carne Eu decidi que eu queria parar de comer carne Que eu quero parar de comer carne No começo do ano justamente Quando eu vi um documentário na Netflix Só que é um processo E eu ainda não fui nutricionista E isso é uma coisa muito importante Se você quer parar de comer carne O ideal é que você vá num nutricionista Mas eu fiz esse experimento porque Eu sou diabética, pra quem não sabe Eu já tinha ficado um tempo sem comer carne No começo do ano, em fevereiro ou em março Eu não me lembro E daí quando eu fiquei esse tempo sem comer carne A minha glucemia melhorou muito E eu queria ver como a minha glucemia ia ficar de novo E se foi realmente por causa da carne Daí eu fiz essa semana de novo sem carne Pra ver como eu ia me sair Se eu ia conseguir fazer receitas legais Se eu ia gostar de ficar Uma coisa é que o intuito desse vídeo Não é assim, ser só receita saudável Eu fico bastante tempo sem comer E isso é muito errado Porque tipo, de manhã eu tomo o meu café Só tomo café, geralmente E isso também é errado Mas é porque eu fico muito enjoada durante a manhã E também eu fico assim, alguns intervalos muito grandes E o certo é comer de três em três horas Tá gente, só que eu tô falando aqui já Pra ninguém vir falar Ah, nossa, mas nossa, não faz as coisas certo Só então pra vocês ficarem cientes De que não é pra ser um vídeo assim De alimentação super saudável Porque é na verdade um vídeo bem real Assim, o que eu realmente comi E o que eu realmente como no dia a dia Só que sem carne no caso Então eu fiz algumas receitas Bem... Ai gente, nossa Eu fiz uma receita de cachorro quente Que eu vi no canal Larica Vegana E também uma receita de macarronada vegetariana Simplesmente perfeita E é isso, se vocês quiserem saber como ficou o vídeo E como ficou minha glicemia Como foram as receitas Como eu fiz as receitas É só vocês continuarem assistindo Beijinha Oi gente Eu só vim aqui gravar Porque eu tô com uma roupa diferente Porque eu cheguei agora em casa Porque eu tinha saído pra resolver alguns problemas Então eu tô arrumada E é isso, agora já é hora de almoçar Então vamos lá Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Bom, gente, agora a gente vai almoçar, só que hoje, como a gente tem que dar uma saída, a gente vai almoçar num restaurante que tem aqui na minha cidade, que tem opções vegetarianas, então dá pra eu comer lá. Enfim, é isso, lá eu gravo mais pra vocês. Agora já é 4 horas e eu vou lanchar, e quando eu almocei era 1 hora, então deu 3 horas, né? Eu vou fazer migal de aveia com banana, que é perfeito. E eu já fiz até um vídeo em 2015, na minha, mas aquele vídeo. Eu sofri até bullying na escola, mentira, não foi bullying, mas... Amassa a banana, né? Bota maçã, amassa a banana. Pico morango, amassa a banana. Eu lembro das coisas, vocês que estudaram comigo, mas enfim, não, eu achava engraçado também. Mas eu lembro também que fizeram o sanduichinho que eu mostrei, então assim... Influencer. Influencer desde os 15 anos. E eu vou... é a mesma receita que eu fiz naquele vídeo, o migal de aveia com banana, e aí? E aí? Música... 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 Gente, agora eu e minha mãe vamos começar a janta, porque a gente vai fazer um hot dog vegano. Eu vi no canal Larica Vegana, ela faz umas receitas assim, muito legais, então vale a pena vocês verem. E eu vou deixar o link da receita desse hot dog aqui no box de informações. Mas eu vou mostrar algumas coisas pra vocês, mas não vou mostrar assim detalhadamente. Mas basicamente é você substituir a salsicha pela cenoura. E é isso. Música... 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 Vou dar a primeira mão e ir daqui. Meu pai. Música... Oi? Quem me falou? É, eu mordi aqui na frente da câmera. Música... Bom gente, agora já é meio dia e eu vou almoçar. E eu tô maquiada e arrumada porque eu vou sair pra fazer minha sobrancelha, porque senão vocês sabem que eu estaria do jeito que eu aparecer praticamente a semana toda. É, e é isso. Hoje a minha mãe fez o almoço todo, eu não ajudei em nada. E é isso. Vamos lá. Vou montar meu prato agora. Música... Música... Bom dia gente, hoje é dia 30 de junho e hoje é meu último dia sem carne. Na verdade eu não sei, não sei se eu vou, semana que vem eu vou comer carne como eu tava comendo antes. Provavelmente eu vou diminuir o consumo mesmo. Mas enfim, só pra vocês terem noção que hoje é o último dia. E pra eu começar a dar uma despedida pra vocês, né? Começar uma despedida. Música... 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 Gente, só pra dizer que eu não... só pra não dizer que eu não comi nenhuma fruta, assim, fora do horário. Música... 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 Amanhecia boa Outra coisa, tudo fica bom Não tem como fazer uma comida vegetariana ruim É só você temperar do jeitinho que você gosta O cachorro quente, não tinha como ter ficado ruim Porque vai tudo O que a gente sempre coloca nos cachorros quentes Aqui em casa, por exemplo E também assim, é que nem a menina do Larica Vegana Falou, do canal Larica Vegana Que o sabor da salsicha não é uma coisa Insubstituível, sabe? E nem é tão bom O gosto da cenoura passou ali Despercebido, eu senti E eu gosto de cenoura Mas tipo assim, se tu não gosta, tu não vai sentir Diferenças, sabe? Porque Fica muito imperceptível E aquele macarrão assim, que foi O áudio pra mim, muito bom Também eu temperei bem certinho Fiquei do jeito que eu gosto, né? E daí fica aquele molinho bem suculento Com macarrão, sem defeito gente, muito bom E é isso, não tem como ficar ruim, sabe? Se você temperar do jeitinho que você gosta E também procurar Novos temperos, novos sabores Porque se você quer virar vegetariana Agora é uma... Se você tá se tornando vegetariana Enfim, é legal agora Uma boa hora pra você Descobrir coisas novas Novos gostos, enfim Novos sabores Ah gente, acho que vocês podem ter notado também Que eu não comi muita fruta Só comi mais banana, na verdade Mas é que eu não gosto de fruta Porque... Não sei, eu não tenho costume de comer Eu quero melhorar e sim também Mas eu acho que é porque eu gosto mais de salgado Do que doce Então provavelmente é por isso que eu como mais Que eu gosto mais de verdura De legumes, essas coisas assim Do que... De... Fruta E é isso então gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês façam alguma das receitas Que eu mostrei aqui Espero que vocês tenham se inspirado Se você quer fazer... Quer começar a parar de comer carne Tenta Faça um experimento aí na casa de vocês também Fica uma semana Mas é muito importante ir no médico Por favor gente Que eu não quero que ninguém comece a parar de comer carne E dê algum peripaque, sei lá, não sei E é isso gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram não esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo De se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito De me seguir em todas as redes sociais Todas são as Julias E é isso Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau